No livro de Mateus, capítulo de número 25, do versículo 1 a 3, eu vou ler e depois isso aqui vai ser a introdução da nossa mensagem. Então o reino dos céus é semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além de lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Mas a meia-noite ouve-se um grito, eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte, e a nós e as vós outras. E de antes aos que vendem, compraiam. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fecharam a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abram-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Aí ele dá uma orientação, vigiai pois, porque não sabeis o dia e a hora. A palavra do Senhor aqui, eu não quero falar daquelas que entraram, mas eu quero falar um pouquinho daquelas que ficaram de fora. Porque aquelas que entraram, nós entendemos que elas vigiaram, elas tomaram ali a precaução, se fizeram por merecer estar ali, até levando de sobra. E não somente o necessário. Elas levaram a lâmpada com seu azeite dentro da lâmpada, e levaram também um azeite de sobra. Então elas se prepararam, talvez, para uma coisa que pudesse acontecer, demora. E tem outras ali, as nécias, elas não se prepararam, só levaram ali o necessário, imaginando que algo diferente não viesse a acontecer. Mas aconteceu. E eu quero abordar para o dia de hoje, o que poderia acontecer que nos deixaria de fora. Para falar o que deixa de fora, eu quero falar algo que faz com que Deus venha nos rejeitar, no momento da nossa salvação. Então eu quero falar com você, mas para isso, eu quero que você abra no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 9. 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 9 em diante. Quero falar com você ali, em apenas 3 versículos, o 9, o 10 e o 11. A palavra de Deus nos orienta, e aqui Ele está falando quem é que vai ficar de fora. E eu vejo como as nécias eram pessoas que sabiam que Jesus iria vir, que o noivo ia vir. Mas elas não se prepararam. Então eu vejo que aquelas, elas também estavam na igreja. Mas no momento que elas estavam na igreja, elas estavam se alimentando da palavra também. Ela não vigiou e teve que sair para resolver um problema que eles tinham. E qual que era? A falta de azeite. Aqui eu quero falar para você de problemas, de situações que podem nos deixar fora do céu, estando dentro da igreja. Porque isso que eu vou falar, somente aquele que pratica sabe que Deus nem me permite julgar aquilo que acontece com você. Então não vou falar nada aqui de conhecimento pessoal, vou falar aquilo que a Bíblia diz. Encontraram aí 1 Coríntios capítulo 6 versículo 9? Olha o que diz aí, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Mas quem é o injusto conhecido na visão de Deus? Quem é esses injustos? Aí ele continua dizendo na parte B do versículo. Não vos enganeis, quer dizer, ele está falando para a igreja, olha, não se engana. Fica ligeiro, fica esperto. Nem os impuros. O impuro não entrará no céu, não vai para o céu. Você sabe o que é uma pessoa impura? É uma pessoa que é maliciosa no que fala. Maliciosa em todos os sentidos, maliciosa em dar um tombo, maliciosa em dar um golpe, maliciosa em pensamentos, sabe, sensuais, maliciosa. Pessoa impura, pessoa impura é pessoa que não é pura. Ela não é sincera, ela não é completa, ela não é honesta. E para Deus não existe meio honesto. Para Deus não existe pessoa meio honesta. Ou ela é, ou ela não é. Você confiaria todos os seus bens na mão de uma pessoa que é meia honesta? Eu confesso para você que eu não confiaria. Impuro, exatamente isso. Não é totalmente confiável. É alguém malicioso. É alguém que te olha e quer enxergar além daquilo que você está mostrando. Malicioso. Outra coisa aqui que Deus fala que vai ficar de fora. Os idólatras. O que que é os idólatras? Por que que os idólatras vão ficar de fora? É aquele que tem uma adoração ou um ídolo que não é Deus. Muitos que eu conheço em igreja, se você perguntar de um jogador de futebol, ele sabe tudo sobre o jogador de futebol. Sabe tudo sobre o personagem da novela. Sabe tudo sobre tudo. Mas se perguntar sobre a Bíblia, não sabe nada? Quem é o ídolo? Eu tenho que eu, como pastor, eu tenho que ter um conhecimento muito grande. Eu tenho que ser bem abrangente. Por quê? Porque eu converso com pessoas, sabe, de todas as classes sociais. Então eu vou conversar com uma pessoa, a pessoa vai falar sobre investimento bancário, eu conheço. Vai falar sobre tipografia, editora gráfica, eu também tenho que ter um pouco de conhecimento. Vai falar sobre edição de vídeo, eu conheço um pouco. Vai falar sobre fotografia, eu conheço um pouco. Vai falar sobre trabalhar na roça, eu conheço um pouco. Então de tudo eu conheço um pouco. Vai falar de estratégia de guerra, ela é só ler o livro Arte da Guerra. Então a gente aprende um pouquinho de tudo. Eclético, conhece um pouquinho de tudo, mas esse tudo não está acima do meu conhecimento de Deus. Embora Deus jamais vai se deixar conhecer por mim e por você, aqui nessa terra, 100%. Porque se eu conhecer Deus 100%, Ele deixa de ser Deus. Eu passo a ser um vício, eu passo a ser também um Deus como Ele. Então jamais Deus vai nos permitir conhecer como Ele conhece. Ele vai nos dar direcionamento e intenções que sempre nos levem para ficar perto dEle. Aqui nós estamos falando de idólatras. Aquele que idolatra, aquele que gosta mais de alguém do que propriamente Deus. Eu posso gostar de um objeto, a minha televisão ninguém tasca. Eu não vou na igreja porque vai passar, é idolatria. É tevelotria, carrolatria, vestidolatria, sapatolatria, cintolatria, cabelolatria. Tudo latria. Isso é adoração acima de Deus. Será que alguém aqui, ou aquele que está me assistindo é algum tipo de idólatra? Porque idólatra não é aquele que só se dobra diante de uma imagem não. Idólatra é aquele que coloca algo na frente de Deus. Acima de Deus. Continua dizendo. Quem é que não vai mais para o céu? O segundo, o terceiro aqui. Nem os adúlteros. Esse não vai entrar no reino do céu. O que é? Você pergunta assim, mas... O que é alguém que é adúltero? Aquele que viola... Viola... Deixa eu até anotar aqui. Eu anotei aqui. Viola uma fidelidade. Algo que é original. Se eu pegar um cheque no banco preenchido por alguém e for lá, eu adulterei o cheque. Então não é só adulterar sexualmente. É adulterar. É fazer algo original se tornar falso. Algo que foge da originalidade. Se eu sou um crente que sou trabalhado por Deus e Deus caminha. Pessoa fala com malícia ali, você não trata com malícia. Você é alguém correto. Você é alguém... Deus está olhando para você e está te enxergando. Olha, aquela pessoa não é alguém adulterado. Adulterado. Você já comprou combustível que era adúltero? Combustível adulterado. Você já comprou um tênis ou qualquer coisa que dizia que era marca e ele estava adulterado? Ele não era original. Adultero não é somente aquilo que primariamente a gente pensa que é relacionado a sexo. Engloba um monte de coisas. Mas o inimigo, o diabo, ele faz nos pensar que o errado, o adultério é somente na posição sexual. E tudo o restante não é mais. Isso é errado. Adulterar é muito mais do que ter um relacionamento sexual ilícito. É muito mais do que isso. É fazer algo que não deve. E ele continua dizendo. Então a gente percebe que o adúltero também vai ficar fora do céu. Quem é que vai ficar fora do céu? Os infeminados. Ah, infeminados, está falando de femininos. É aquele que exerce ou pratica algo fora do natural. Infeminados. O homem pode ser efeminado. Efeminado. A mulher pode ser efeminado. É fora da sua característica natural. Fora da natureza que Deus criou. Deus lá em Gênesis criou macho e fêmea. Ele criou Adão e Eva. E não Adão e Ivo. A Bíblia está dizendo. Se alguém quiser me contestar. Mesmo você que está me assistindo. Você pode fazer o seu comentário aí embaixo do vídeo. Que eu estou à disposição. Eu estou falando de Bíblia. A palavra de Deus. Não estou levando para um contexto pessoal. Mas Deus fez assim. Respeito as escolhas. Mas eu não posso fugir da Bíblia. Porque a Bíblia é a base da minha fé. Amém? Ele está dizendo aqui que os infeminados. É aquele que foge da sua natureza normal. Ele continua. Então a Bíblia está dizendo que vai ficar fora do céu. Vai ser rejeitado. Quem é que vai ficar fora do céu? Os Sodomitas. Lembra de Sodoma e Gomorra que foi destruído? Com fogo e enxofre lá? Lembra? Lá na Bíblia de Ló. Da mulher dele que olhou para trás e virou uma estática de sal. Sodomita. O que isso quer dizer Sodomita? Ela foge. Ela também quer ter relacionamento sexual fora do natural. Sodoma vem de Sodomia. É relacionamento aqui entre pessoas do mesmo sexo. Sodomia. Se você for ler o texto bíblico, vai estar escrito assim que aqueles homens que cercaram a casa de Ló, queria ter relacionamento sexual com os anjos que estavam lá dentro. Isso é bíblico. É bíblico. Eu não estou lendo o texto, não estou mostrando o texto, mas de repente você pode procurar. Sodomia. É ter relacionamento com a pessoa do mesmo sexo. Levítico 18 também nos dá uma orientação. Não quero entrar nisso, mas eu quero dizer que essas pessoas não entrarão no céu e serão rejeitadas por Deus. Quando a gente está olhando para isso, eu quero que você esteja, tanto você que está aqui na nave, como você que está me assistindo. Você olhe para o seu espelho, para que veja quem é você. Porque esses que foram ditos aqui, é uma prática sua hoje, você está vivendo em alguma situação dessa, é momento de mudar. Quer ver outra coisa? No versículo número 10, diz também que os ladrões não entrarão no reino dos céus. Quem são os ladrões? Que pegam aquilo que não pertence. Fica com aquilo que não é dele. Quer ver um dos ladrões que a Bíblia fala e dói no coração de muitos crentes? Aquele que rouba o dízimo é ladrão, não dá o dízimo é ladrão. A Bíblia está, estou falando com a palavra da Bíblia. Ah pastor, mas isso é no Velho Testamento, a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e não vai mudar. O próprio Malaquias está dizendo, eu sou Deus e não mudo. Não é mudo de ficar calado, de não mudar de posicionamento. Deus é assim, então ele está dizendo aqui que os ladrões. E quem é mais? Os avarentos também não entrarão no reino dos céus. Quem é avarento? É aquele que tem o apaixão, o dinheiro, faz qualquer coisa por dinheiro. Você conhece, já ouviu falar de alguém assim? Essa pessoa que está dizendo aqui, vai ficar de fora do céu. Então meu irmão, é algo que nós temos que parar e analisar, porque às vezes estamos vindo na igreja 365 dias por ano, e quando chegar diante de Deus, Deus vai nos rejeitar, se eu estiver incluído aqui nesses que estou citando. A Bíblia continua me dizendo ainda, que vai ficar de fora também, quem? Os bêbados. Ei pastor, já sofre, bêbado sofre, né? Quer ver uma coisa que bêbado tem medo demais? É de muro chapiscado. Irmão, bêbado vai ficar de fora, é a Bíblia que está falando. Sabe? Bêbado no sentido de fazer com que o álcool leve problema para a sua casa. Problema para o seu corpo, porque como eu disse inicialmente, o meu e o seu corpo, é templo do Espírito Santo. Você me permitiria ter na sua casa somente um preguinho? Você me permitiria, na meio da sua sala, se autoriza eu ter só um preguinho? Só que nesse preguinho que você vai me autorizar, eu quero pendurar uma carniça. Uma carniça pendurada na sala da sua casa, vai contaminar toda a tua casa. Então uma coisinha pequenininha, que for do maligno, vai fazer com que a sua casa seja também contaminada. A palavra de Deus está nos dizendo, os bêbados não ficarão de fora, vão ficar de fora, serão rejeitados. Quem é que mais vai ficar de fora? Os maldizentes. Quem são os maldizentes? O fofoqueiro. Sabe aquela fiscal do quarteirão? Houve um barulho na rua, já corre lá, abre a janela, ô vontade de jogar o ovo choco, né? Pá! Vai lá, fofoqueiro, fica olhando assim. Você viu fulano? Eu estou falando para você orar, viu irmã? Fulano chegou, cada dia chega com um carro diferente. Não sei o que está acontecendo, acho que o namorado dela deve ter dono de uma concessionária, uma frota. Deus deu a vida para cada um, não deu? Por que cada um não deveria cuidar da sua? Só que é tão difícil cuidar da vida da gente. Você sabe quem é que cuida da vida dos outros? Quem é infeliz. O infeliz cuida da vida de todo mundo, sabe por quê? Porque ele não é satisfeito. Quando ele vê alguém insatisfeito, sabe o que ele faz? Vai lá cutucar, porque quer que a pessoa fique insatisfeita também. O infeliz mexe com a vida de todo mundo. O feliz, por ser feliz, não tem tempo para mexer com essas coisas, ele quer ser feliz. Será que no nosso meio, e quem está me assistindo, tem alguém infeliz? Está cutucando os outros? Você é infeliz. Você precisa encontrar a felicidade. A sua felicidade é fazer mal para os outros. Eu te repreendo, oh capeta, demônio. Marcelão não está aqui, mas queima Jesus. Infeliz quer deixar todo mundo infeliz. Pessoa feliz quer deixar todo mundo feliz. Quem é você? Você está olhando no espelho. Maldizentes. Quem é que vai ficar fora? Lá atrás nós falamos, o ladrão. Aqui está o roubadores. O roubadores, aqui eu dou uma característica para ele. É aquele que tem o prazer de roubar a felicidade dos outros. É aquele que tem a língua do tamanho de um tamanduá. Sabe a língua do tamanduá? Que enfia lá dentro do buraco, lá no olho da formiga, lá embaixo. Aí espera toda a formiga picar a língua dele. A hora que a formiga está ali, metendo bala de ferrão. Aí ele engole. Essa língua, essa pessoa, esse roubador é aquele que chega para você. Que você está com um sonho, cheio de emoção, cheio de motivação. Você encontrou apoio em todo mundo. Aí chega um maldizente, vai falar para você assim. Conheço tanta gente que estava com esse ânimo seu. Eu, se eu fosse você, eu pensaria direito, viu? Muitas pessoas já foram derrotadas nisso. E você está com uma cara que vai dar com os burros na água. Aí você pega, lembra de Filipenses 4.13, estenda a mão para ele e fala assim. Satanás, Filipenses 4.13 está me dizendo que eu posso todas as coisas, porque a minha força vem do Senhor. Sai, vai embora Satanás. Você já encontrou algum maldizente? Quem será que já encontrou algum maldizente em casa? Assim na rua, no trabalho, na escola. Hum, você está olhando para aquela menina? O pai dela é policial. Você vai buscar aquele emprego? Ei! Aquele emprego só pega gente, sabe? De alto gabarito. Lembre-se que o seu pai é Deus. Ele pode tudo. Maldizente. Quem mais aqui que está falando na palavra de Deus? Vai ser rejeitado, vai ficar do lado de fora. Roubadores. O próximo. Aí você deve perguntar assim. Pastor, o senhor falou um monte. Mas tem pessoas que mentem. O mentiroso então aqui ficou de boa. Ah irmão, eu não esqueci dele. Eu não esqueci desse. Abra no livro de João, capítulo 8, versículo 44. Eu quero falar para você, porquê que ele não está nessa lista que Deus vai rejeitar. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 44. Olha que bonitinho. Tem o versículo reservado só para ele. Sabe porquê o mentiroso não está na lista que Deus vai rejeitar? Porque essa pessoa já foi rejeitada. Essa pessoa não tem mais Deus como pai. Essa pessoa que mente, ela já tem um outro pai que ela recebeu. Olha o que está escrito no livro de João, capítulo 8, versículo de número 44. Vós sois de, ou do... Vós sois de quem? Do diabo. Que é vosso pai. E quereis satisfazer-lhes os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Se ele não se firmou na verdade, quem é ele? O mentiroso. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai? Quem mente, quem que é o pai? Você sabe porquê Deus não vai rejeitar esse? Porque ele já escolheu outro pai. E qual é o tamanho da mentira que eu tenho que fazer para o diabo ser pai? Qualquer uma. Qualquer uma. Qualquer uma. Mentira, mentirão, mentirinha. É que nem pecado, pecadinho, pecadão. Onde está escrito na Bíblia que existe tamanho de pecado? Existe tamanho porque eu dou o valor que eu quero. Deus não valoriza o pecado do jeito que eu valorizo. Quer ver uma coisa? Fazer fofoca é pecado como adulterar. Fofocar, mentir, é o mesmo que matar um monte de gente. Esquartejar uma pessoa. É a mesma coisa. Não muda. E nós que classificamos Deus do nosso jeito. O meu Deus, ele é de prosperidade. Deus não é só Deus de prosperidade. É que você fez o Deus, que é de todas as coisas, só de prosperidade. O meu Deus é Deus de cura. Você fez o seu Deus, só Deus de cura. Mas ele é Deus de todas as outras coisas. Nós muitas vezes idolatramos um Deus específico. O meu Deus é assim. Não, o meu Deus é como a Bíblia diz que Ele é. Não é do jeito que eu pinto Deus. Não é do jeito que eu digo que Deus é. É do jeito que a Bíblia diz que Ele é. Para eu conhecer Deus, eu preciso conhecer o que Ele fez. Conhecer, você me conhecer somente por aquilo que eu falo é uma coisa. Mas quando você anda comigo, você sabe quem eu sou. Quando eu ando com você, eu sei quem você é. A minha esposa sabe quem eu sou porque ela anda comigo, dorme comigo. Eu sei como ela é, porque é a mesma coisa. Ela anda e dorme comigo. Só assim que nós conhecemos a pessoa. Agora eu quero dizer para você algo. O Espírito Santo anda com você 24 horas por dia. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. E de acordo com aquilo que você é, Deus vai te ajudar ou não vai te ajudar. Por quê? Porque tudo que Deus faz, a glória é para Ele. Quando eu recebo alguma coisa e dou a glória para o inimigo, eu não estou glorificando o nome do Senhor. O Senhor não está no negócio. Pode até ser uma blasfêmia isso. Quando eu recebo de Deus e dou a glória ao diabo, dou a glória ao mundo, não dou para Deus. Por isso que quando a Sandra deu testemunho aqui, a alegria, a benção, o milagre, o testemunho é dela. Mas a glória é de Deus. Aquilo que você tem, aquilo que você tem conquistado, é Deus que planejou e você está recebendo através do seu esforço. Através da sua dedicação. Mas pastor, eu já fui tudo isso. Será que mesmo assim o Senhor pode me condenar? Aí vem o versículo que nós estávamos lá no livro de 1 Coríntios capítulo 6, o versículo de número 11. Nós vamos voltar para ele. E aí nós concluímos aqui a mensagem, dizendo que tudo aquilo que fomos, não nos atrapalha mais, porque Jesus venceu por mim e por você e eu estou em Cristo. E quem está em Cristo, uma nova pessoa é. Eu quero declarar, não se importe com aquilo que você fez, se importe para aquilo que você está fazendo e para onde você vai. Porque o mundo, as pessoas querem te condenar àquilo que você não está caminhando para essa direção. Você está caminhando para a salvação. Olha o que está escrito aqui no versículo número 11, de 1 Coríntios 6, para nós fecharmos toda essa mensagem. Tais fossem algum de vós, você já foi algum desses? Alguma coisa disso já fez parte da tua vida? Você já fez parte de você? Alguma coisa que nós citamos aqui? Tais fossem algum de vocês? Mas vós lavastes, mas fosse santificado. Vós fossem lavastes, vós fossem santificados e vós fossem justificado em nome do Senhor Jesus. Cristo e no Espírito do nosso Deus. Você pode ter sido tudo isso que falei aqui. Mas Deus, através daquilo que nós lemos aqui no versículo 11, te fez uma pessoa nova, justificada em Cristo Jesus nosso Deus. Porque sabe o que o inimigo quer fazer? Todos nós cometemos erros todo dia. Eu não sei se isso acontece com você, mas eu cometo erros todo dia. Eu cometo pecado todo dia. Eu tenho falha todo dia, que eu preciso conversar com Deus e falar, Deus olha, eu não devia ter falado isso. Falamos coisas que às vezes não devemos falar. Pensamos coisas que às vezes não devemos pensar. Olhamos coisas que às vezes não devemos olhar. Ouvimos coisas que às vezes não devemos ouvir. Mas erramos até automaticamente. Quem às vezes não está andando na cidade, o cara está tocando uma música de violino lá, que é uma música, sabe, sertaneja, universitária, que não tem nada a ver com aquilo que a gente tem que buscar e praticar. Você para e fica ouvindo, nossa, que bonito. Aí daqui a pouco, quando não, a mãozinha está assim, seguindo o ritmo da música, ou o pezinho está lá assim, falou, satanás, está arreprendido. Sai desse corpo que não te pertence. Não acontece com você? Ou será que acontece comigo? Hã? Você está passando em frente à televisão, numa loja assim, tem uma imagem lá. Você dá uma olhada. Uma revista, você está folheando a revista. Ai Jesus, essa não. Eu vou olhar para virar a página. Irmão, nós somos fracos, falhos, dependentes do Senhor. Deus precisa saber onde a gente está. Para que Ele possa nos dar direção. Se você ligar para mim, ou ligar para você, imagina que você não saiba que eu estou aqui. Mas eu pergunto, ligo para a sua casa agora, falo assim, oh, eu gostaria de chegar na faculdade, lá da Vila Falcão. Mas você fala, faculdade da Vila Falcão? É, eu sei onde é. Como que eu faço para chegar lá? Você vai falar para mim primeiro, olha, para eu te ajudar, eu preciso saber onde você está. Para Deus nos ajudar, a nos dar direção, a gente tem que falar para Ele onde a gente está. A gente tem que ter relacionamento com Deus. Porque se você ligar para mim e falar assim, me ajuda a chegar em tal lugar, e eu não sei onde você está, e eu falo, não, ah, você, onde você está? Ah, você desce essa rua, vira de oito, entra de esquerda, sobe e desce. Mas se eu não sei onde você está, eu vou falar para você, vai para a direita ou para a esquerda? Vai para cima ou para baixo? Vai para adiante ou para trás? Eu tenho que saber onde você está, e Deus precisa ter esse conhecimento da nossa vida espiritual. Onde você está na vida espiritual? O que você conhece desse livrinho preto aqui? O meu é preto, o seu pode ser vinho, pode ser qualquer outra cor. Mas o que você conhece desse livro? Irmão, esse livro é o que vai te levar para o céu. É o que vai te ajudar a vencer aquilo que te rejeitaria, será, Deus rejeitaria. Irmãos, precisamos conhecer esse livro. E vou dizer para você, procure conhecer do jeito que a Bíblia é. Sabe, lendo você, não somente ouvindo explicação, mas se alguém te explicar alguma coisa, vai lá e olha, deixa eu ver onde está, seja beriano, deixa eu ver. Irmãos, se você não te saber o caminho, como eu disse, se alguém te der um endereço errado, você vai para o endereço errado. Quantas pessoas na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo, seguiram a direção do GPS, foram parar dentro de uma favela e foram assassinados? Se eu não estiver dando uma direção de acordo com a palavra de Deus, você vai parar no inferno. Você sabia disso? Se você não andar segundo o que a palavra te disse, se eu dizer alguma coisa para você, onde está? Mas se você andar só porque eu falei, sem ter certeza se isso está no mapa, você pode parar no inferno, como o GPS pode levar alguém para o meio da favela, e aquilo trazer uma morte para ela. Busque essa palavra, aprenda dessa palavra, que é o conhecimento dessa palavra, que vai te levar para o céu. Irmão, você pode saber da vida de todo mundo, mas se você não saber da vida de Jesus, inferno para você. Como você vai saber que é Jesus que está falando? Como Abraão sabia que era Deus que estava falando para ele matar o seu próprio filho? Como? Ah, eu acredito nos anjos, irmão, deixa eu falar para você, o diabo se transfigura em anjo de luz, enganaria até o escolhido, até o escolhido seria enganado. Então nós temos que vigiar, talvez, você olhando para o seu espelho, você deve estar dizendo assim, pastor eu já passei por tudo isso que o senhor passou, que o senhor falou aí na Bíblia, já fui tudo que o senhor falou aí, mas olha, eu estou diante de um caminho agora que o senhor está, eu quero ser uma pessoa diferente, eu vou buscar ser diferente, eu vou lutar para ser diferente, e olha, quando você diz isso, Deus fala assim, eu sou contigo, eu te ajudo. Deus quer te ajudar, Deus sabe onde a gente está, mas a gente precisa falar para Deus, Deus, eu estou nessa situação e quero mudar a minha vida, como que Deus vai mudar a sua vida, se você não quer mudança? Pode alguém, se não quiser atravessar a rua, se eu atravessar a rua com ele, ele vai falar, você atravessou a rua, eu não queria atravessar a rua, se arruma confusão, e Deus não é Deus de confusão, Deus vai fazer aquilo que está latente, que está iminente, que está ardendo no seu coração para te ajudar, você pode vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, você pode dar glória a Deus, você pode cantar e chorar, se essa palavra não entrou, ficou aqui do lado de dentro, você pode ser uma das cinco nécias, na hora que vier o Jesus, você vai estar ocupado com outras coisas, ela estava ocupada, estava buscando azeite, estava buscando aquilo que ela tinha que buscar a vida toda, como as outras buscaram, mas ela não buscou, talvez meu irmão, você está preocupado aqui, que não vê a hora que termina o culto, porque tem crente dentro da igreja, e crente que está me assistindo agora, que depois que acaba o culto, vai para a balada, vai encher a cara, vai fazer sexo fora do casamento, e quer a bênção de Deus, para você tem outra coisa, não o céu, ou a Bíblia está errada para a minha vida, tem crente que está aqui planejando, vai sair do culto, e vai fazer coisas que Deus não está no negócio, está aqui nessa noite, aqui dentro, Deus está olhando para você, eu conheço o seu rosto, o seu interior, Deus conhece o teu interior, porque o Espírito Santo habita dentro de você, e Jesus está vindo buscar os seus, ei, eu posso querer e morar no céu, eu posso querer, mas eu só vou morar se eu for escolhido, a palavra de Deus que Ele está à procura, dos verdadeiros adoradores, que está adorando em espírito e em verdade, quem é você? quem é você diante do espelho? você está diante do espelho da sua vida nessa noite, quem é você? você já foi um desses, não é mais, glória a Deus, continue firme, você ainda está vivendo algum desses, vigia, porque o Senhor Jesus pode voltar, Ele não dá tempo de você morar no céu, que dia que Jesus vai voltar? Ele não disse, Ele voltará como ladrão, o ladrão avisa o dia que vai na sua casa, o dia que o rapaz roubou, que a pessoa roubou a televisão aqui, Ele não avisou, sabe porquê que Ele não avisou? porque eu estaria aqui com a polícia, Ele levou a televisão de 42 polegadas embora, se nós soubéssemos, nós vigiaríamos, agora que não soubemos, temos que vigiar muito mais ainda, porque não sabe a hora que Ele vem.